Fila em Brasília para pegar um autógrafo da dupla de jogadores de vôlei de praia Alisson e Bruno. A razão para tanta popularidade está nas conquistas dos atletas, entre elas a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Tudo isso só foi possível graças a muito treino e investimento. Os dois são beneficiados com recursos obtidos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que pessoas e empresas destinem parte do que pagariam de imposto de renda em projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. Para você estar mirando lá em cima, você tem que estar amparado, tem que estar realmente investindo, você tem que estar sendo apoiado para que tudo seja possível, recuperação seja da melhor maneira possível, os profissionais de alta qualidade, tudo isso requer um custo. O Banco do Brasil é uma das empresas que aderiu à Lei de Incentivo ao Esporte e patrocina a Confederação Brasileira de Vôlei, da qual Alisson e Bruno fazem parte. O banco busca, com o patrocínio, também aproximar de sua marca os atributos observados no esporte, que são superação, trabalho em equipe, dedicação, foco, então isso também é importante. A Lei de Incentivo ao Esporte beneficia três categorias esportivas, a educacional para estudantes, a de promoção de cidadania e lazer voltada para o público em geral e a de alto rendimento para a formação de atletas profissionais, como é o caso da dupla Alisson e Bruno. Quando a lei entrou em vigor até o final do ano passado, foram captados R$ 2 bilhões via isenção de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Nesses dez anos, mais de 5.300 projetos foram contemplados pela lei. As empresas podem investir até 1% do valor do imposto de renda devido em projetos esportivos e patrocínios a atletas. Já as pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto a pagar. Uma proposta do Ministério do Esporte quer aumentar esses valores. As empresas poderiam repassar até 3% do imposto devido e as pessoas físicas 9%. Nós investiremos três vezes mais nos projetos, então acreditamos que isso vai dar um impulso para os beneficiados. A ampliação de recursos por meio da lei vai permitir que outros projetos também recebam investimentos e que atletas que são beneficiados possam ajudar mais pessoas, como faz o Alisson. Eu mesmo tenho um projeto social em Vitória, que eu uso a lei de incentivo com 300 crianças carentes. Então isso me faz com que eu possa ajudar outras pessoas, junto com empresas, e isso a gente pode formar um futuro melhor do nosso país. Legenda Adriana Zanotto